E vou anunciar agora em fevereiro o final das fichas de hospedagem. Nós vamos acabar com isso agora em fevereiro. Estamos junto com o Golfe.br, desenvolvendo um mecanismo que vamos lançar agora em fevereiro o estudo, o QR Code, que vai por fim, definitivamente, a ficha de hospedagem. Porque nós temos que armazenar ela, senador Flávio, durante 10 anos ainda no início. O maior problema que o Brasil tinha e que a gente está resolvendo é uma doença chamada Burococcus tabajara brasileira. Somos exemplo hoje para o mundo na condução da vacina, nos protocolos sanitários do turismo, e estamos buscando, dia após dia, através da tecnologia, da inovação, dos destinos turísticos inteligentes, enfim, todo o arcabouço que a tecnologia nos coloca nas nossas mãos, facilitar a vida não apenas do hóspede, mas também de quem quer empreender no setor. Eu tive a felicidade de passar lá atrás pelo Ministério do Esporte e Turismo e eu tenho que render minhas homenagens ao ministro Chilson. Nunca vi uma pessoa tão obstinada, tão positivista, querendo fazer disso. E a equipe que o presidente Bolsonaro colocou, ela é cribo, ela é séria, ela é trabalhadora. Portanto, o Cebrai se sente honrado. Quem investe no empreendedor, investe no maior problema social que existe, que é o emprego. Quero�ن! Quem investe no emprego. Porém. Quem investe no emprego. Quero�ن! Quero experiência! Obrigado.